Bom, e como hoje eu tô romântica, vim de rosinha, tô romântica, eu vou apresentar de minha autoria Quando o vento tocar de leve o teu rosto, receba esse afago, sou eu quem beija suavemente a sua face Quando a chuva cair, mansa e lenta, pensa em mim, são as lágrimas e saudades que choram por ti Quando a saudade chegar e tu se sentires sozinho, pensa em mim, eu estarei em sintonia, pensando e te amando a cada momento A distância é grande, o amor impossível, a saudade impiedosa e nosso amor infinito Será que mudamos o nosso destino? Ou será que ele já estava escrito? Obrigada